DJ, DJ Patrick R, Rá, Rá, Fó, Fó Ela que esculpeu meu porco, destrutou paus todos Ela que esculpeu meu porco, destrutou paus todos Pira a mão, tá batida, me ligueu É o poder, eu falo, pira o fã, só dó, só dó, só dó, só dó Pimama, sua filha tá 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 Balança, buceta, 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 buceta na onda do lança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, chega! Que, que, é Patrick R? Ha, ha, foda! Tá atual! Ela descobriu meu banco. Te insultou só quando? Ela descobriu meu bogo. Te insultou só quando? Viram다�っと, batдуmi que duro Tá morrendo pra piramon Só toa tilla tá D about toa not toa mama, sua filha da! Eu não podia me dar uma coisa Balança a buceta, 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 buceta Na onda do lança Balança, balança, balança E a coringa do fluxo? DJ Patrick R Rafa